Fala galerinha do Youtube, aqui é o Thiago, tô com mais um vídeo novo pra vocês aí galera Multiplay online do BF4, mais uma partida aqui foda A partida acabou de começar galera, e vamo que vamo Já adiantando aí galera, se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha Adiciona o nosso favorito aí galera, pra divulgar o nosso canal Tem um snap do cara aqui atirando, pra divulgar o nosso canal Que dá uma força enorme, pra gente já tô morrendo Tomate cru rapaz Matei e morri, que merda Vamo que vamo Puta que pariu, ajuda a eliminação, matei mano, foi no crânio Isso Legal O cara ainda tentou matar os dois, deixou um vivo É nesse que dá mano, fica metendo a cara que nem louca aí, trouxa Ah porra, já nasceu, tinha um sniper mano, cê é louco Eu vi, foi de raspão, não era pra matar não Eu vi Vamos recuperar a alfa aqui Vamos recuperar a alfa aqui Mais um Mais um Nossa, parecia uma barata tonta, não sabia nem por onde correr É, hein, 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 mình Que louco aqui agora hein galera Ah, não é? Ah, não é? Valeu, valeu. O que é isso? Ai galera cobertura ai Aô mano Ai é foda mano, ta foda Tamo tomando um couro de novo Ah vou por aqui Ai tem um leque louco agora Ai fodeu, ai fodeu Alguém vai aí, tô cercado Alguém vai aí Alguém vai aí Alguém vai aí Puta que pariu mano Os cara vem trocentos milhões Mano, cê é louco Tem bem que esse Esse equipe aqui também Pelo amor de deus Pode entrar equipe boa Porque compensa ser ruim Tá ligado Ah mano Matei e morri velho Cê é louco Mano aí, tá lotado de cara velho Cê é louco mano Cê é louco mano Dois passos BUM Dois passos BUM Quero dar dois passos TAC TAC Quero matar os cara Não morrer carai Tá brincando, tá de brincadeira velho Pensei que tinha só um, tinha logo dois Três, três agora Não fal bout Não falajé Ai Number A apostles Tener com mais Tener com mais Ai Já estamos tomando outro couro Ah, vai tomar no rabo, mano Isso é louco É, não é fácil não, filho Melhor rir para não chorar com uma coisa dessa O bagulho aqui está louco, mano Caraca, o atiro certinho no cara e no mato, velho Isso é louco Descarrega a arma, os caras dão dois tirinhos Já era Corre, carai